O departamento de homicídio e proteção à pessoa apreendeu dois adolescentes suspeitos de perseguir e matar com vários tiros Rodrigo da Silva Franco. O crime aconteceu na última segunda-feira no bairro Parque Brasil 2, zona norte da capital. Esse crime teria sido motivado por vingança. Ixi, Maria! A reportagem é dele, o vingador da TV Antena 10. O X-Men da reportagem policial. Mentira! O Lanterna Verde queimou o foquito. Tony Black na tela do pancadão. Balanço geral! Dois adolescentes foram apreendidos sobre acusações de tirarem a vida de um homem de nome Rodrigo ali na zona norte da capital do estado do Piauí, mas precisamente Parque Brasil. Mas qual seria a motivação desses dois adolescentes? Eles eram conhecidos? Eles tinham alguma treta com o Rodrigo? Qual é a motivação que a polícia encontrou? Um deles, o que atira na cabeça da vítima, ele confessou que matou o Rodrigo porque o Rodrigo, algum tempo atrás, assaltou a mãe dele e vinha recorrentemente praticando furtos. Por conta disso, ele decidiu matá-lo. Na noite do crime, ele estava à procura do Rodrigo e eles se depararam com o Rodrigo na rua, aleatoriamente, e tentaram jogar o Rodrigo dentro do carro. O Rodrigo, no entanto, revidou e conseguiu fugir. E então, nesse momento, pelas imagens, a gente vê dois indivíduos correndo atrás do Rodrigo, atirando nele. Esses dois indivíduos em questão são os dois adolescentes apreendidos ontem. Esses dois adolescentes são parentes? Um deles, o que teve a mãe roubada pelo Rodrigo, é parente do Antônio Cauã, que por sua vez foi morto pela PM na noite do crime, depois que o Antônio Cauã revidou a uma abordagem. Na noite em que ele morreu em confronto com a polícia, ele estava portando um revólver, ele atirou contra os policiais, e esse revólver em questão é o revólver que foi usado para matar o Rodrigo. Delegado Danúbio, com relação agora à apreensão dos dois, a polícia acredita que está aí realmente esclarecido este homicídio? Sim, com base em todas as evidências que conseguimos coletar, sim, acreditamos sim. Não só a corrupção, como temos o veículo usado no crime, e também temos a arma do crime. Então o caso está 100% esclarecido. Os dois adolescentes à disposição da justiça? Exatamente, nesse momento eles estão à disposição da justiça. Além de terem sido apreensivos por ontem, os dois respondem por vários processos criminais, por ações socioeducativas. E um deles, inclusive, tinha um mandado de apreensão, ou seja, prisão em aberto, por roubo. E o Rodrigo, qual era a vida do Rodrigo? O Rodrigo, segundo os familiares, já respondia por tentativa de homicídio, e recorrentemente, como eu disse anteriormente, praticava furtos, furtos e roubos. Francinho Souza, o delegado Danúbio, na lente, e estou na tela da TV Antena 10.